Uma briga envolvendo um policial militar e um bombeiro aqui do Distrito Federal acabou na Corregedoria. Esse caso aconteceu na tarde de ontem em um bar que fica na região do Jardim Botânico. Um vídeo gravado por testemunhas que presenciaram essa briga mostrou parte do ocorrido. Segundo a Polícia Militar, essa discussão teria começado depois que o bombeiro foi utilizar o banheiro do estabelecimento e o PM que aguardava na fila teria ficado nervoso pela demora do bombeiro. Então ele xingou esse bombeiro de cagão e nervoso o bombeiro saiu de dentro do banheiro, tomou a arma do PM e efetuou pelo menos cinco disparos contra ele. Felizmente nenhum dos tiros acertou o policial militar e a Polícia Militar foi acionada e os dois envolvidos foram encaminhados para as respectivas corregedorias que vão investigar o caso, Brunoso. Mais uma discussão que quase termina aí numa tragédia por um motivo fútil, né?